Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera estamos aqui com a parte 2 da nossa série O Orfanato do Bebê Godzilla, ok? E hoje galerinha, estamos aqui novamente, isso mesmo, os bebezinhos estão crescendo E cada vez a gente adota mais um, estamos 6 filhotinhos agora atualmente Porque perdemos um na guerra anterior, se você não viu a parte 1 dessa série O link vai estar na descrição, vocês gostaram, então estou aqui trazendo a parte 2 pra vocês Então, vou deixar a meta aí de 700 likes pra parte 3, ok? Então já se inscreva no canal, ative o sininho e bora lá Galera, uma coisa terrível está outra, outra alienígena daquele, voltou pra se vingar Ele veio atrás do filho dele, chegou aqui, o filho dele estava morto Por isso, ele voltou para se vingar, esses grandes bichos aqui Então, a mamãe Godzilla está protegendo seus filhotinhos E não vai deixar que nada aconteça Ele começou a soltar vários bichos corruptos daquele cara E a briga vai piorando galerinha Isso mesmo, a mamãe Godzilla, eita, ele está soltando vários poderes Esses animais corruptos são muito fortes cara, são demais Eita, mas a mamãe Godzilla não está nem aí, ela só quer defender os seus filhotinhos Então vamos, mamãe Godzilla, não desista não, vamos acabar Tem giganotossauros, rapper queen, todos corruptos E aquele grande bicho alienígena que veio do espaço, que está soltando Isso, mas a mamãe Godzilla não está nem aí, ela quer proteger os seus filhotinhos E falar neles, cadê os filhotes? Estão brigando também contra os alienígenas A mamãe Godzilla está ensinando muito bem E eles estão aprendendo a se defender sozinhos cara Pois está tendo vários monstros corruptos por aqui Se juntar, todos irão conseguir acabar com todos os animais A rapper queen morreu Quando a rapper queen morre, ela deixa um gás para trás que deixa a pessoa meio tonta Ai, não, 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 desvia, desvia, desvia Isso, toma, aqui também seu bicho feio Isso, vamos, vamos, vamos Não, não podemos desistir Vamos galerinha, vamos galerinha, ajude, ajude, ajude Vamos acabar com essas criaturas de outro planeta Você não vai rendar nesse planeta não, seu alienígena horrível Você não vai rendar aqui não Vamos expulsar esse alienígena daqui Ele vai ter que ir embora de onde ele veio Ele não vai poder ficar aqui não Vamos, senão ele vai acabar com todas Todas as espécies de dinossauros que existem aqui Vamos lá filhotes, vamos lá, vamos lá Ainda bem que a mamãe Godzilla, ela é muito forte E está preparada para essas coisas cara Tretas como essas Ela já enfrentou um desses Só que ele acabou morrendo E o seu pai voltou aqui da terra Só para acabar com quem fez isso com o filho dele Por isso esse alienígena voltou Mas ele não, a mamãe Godzilla não está nem aí Ela só quer proteger os seus filhotes E agora a missão dela não é nem só proteger os seus filhotes Mas sim proteger o planeta terra Dessas grandes ameaças Pois o bicho não está nem aí Ele está atacando com todas as suas forças Alguns bichos corruptos já morreram Mas esse grande titã não morre de jeito nenhum Os filhotes já se perderam A gente não sabe mais onde estão os filhotinhos Não sei se eles estão caçando Ou se eles estão no meio aqui Tem um aqui só Só tem um filhotinho Não, mas eu creio Ah, ali tem mais Nossa, eu pensei que tinha morrido já Mas não, ainda bem que eles estão aqui Vamos, a mamãe Godzilla Você consegue, cara Temos que acabar com esse King de Titã Esse bicho horrível do espaço A gente não sabe qual é o planeta dele Mas, e não queremos ele por aqui Então vamos matá-lo E colocar ele para correr O sangue dele é roxo, cara Olha para isso Vamos, sai Ele é muito grande, muito forte Pode ver que ele está andando E a sua perna está afundando da terra, cara Para você ver quanto ele é pesado Ele chega a ser mais ou menos de um peso De uma montanha dessa aqui, ó Olha para isso Vai, 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 vai Corre, 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 corre Isso Temos que saber brigar Vou dar alguns ataques nele Pelas costas Isso Nossa, velho Olha o tamanho dessa cauda Ele é muito grande, galera Ele é gigantesco Mas nem só porque ele é grande Eu vou me intimidar Pois a mamãe Godzilla também Tem os seus truques na manga Tem os seus poderes especiais Não é só esse alienígena Apesar que a alienígena dá uns Dez ou vinte do tamanho Da mamãe Godzilla Só que a mamãe Godzilla Tem as suas manhas, cara E também tem um poder Que o grande alienígena não tem Até os bebezinhos Estão atacando Estão ajudando A mamãe Godzilla também A mamãe Godzilla Como está atacando com as toxinas Com Essa radiação que ela tem Dá muito dano Por isso que ela ataca mais com isso Esse alienígena também está atacando Dá uns murros Só que a mamãe Godzilla Consegue desviar De alguns Pelo menos aqueles bichos corruptos Já morreram Pois eles Também poderiam Colocar a vida do nosso filhote Ai, nossa Olha o murro que esse bicho deu agora, cara Passou De raspão na gente Não Vamos, vamos Não podemos Nós não podemos desistir, não Não, não Vai, vai Adianta, adianta Vai Para frente Isso Nossa Foi por pouco Que esse murro não pegou em mim agora Vai Taca de fogo nele Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Godzilla Isso Vamos Ei, vai explodir, vai explodir Vai explodir Sai fora Nossa, velho Quanta explosão Vamos Esse bicho não vai morrer tão fácil Bebezinho Se eu não conseguir matar esse bicho Vocês fogem O mais Para mais longe que vocês conseguirem Apesar que se Eu não matar esse bicho aqui Ninguém vai conseguir Pois Eu acho que só um Godzilla Poderia matar esse King Titan Somente Mais nada Ele é muito forte E ele vai destruir o planeta Terra Todinho, cara Isso eu tenho certeza Por isso que eu não quero deixar Ele vivo aqui Nossa Tá querendo poder Meu Deus do céu Vamos Ele não morre de jeito nenhum, velho Ai, se você é duro na queda Eu também sou Uai, mas vamos Vamos, 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 filhote Não podemos desistir, cara Vamos Fogo nele Fogo nele, cara Ele não vai aguentar por muito tempo Se vocês me ajudarem, filhotes Eu vou irei conseguir Vamos, vamos, cara Mas eu não vou desistir, não Eu não vou Eu não posso Se eu desistir Todos estarão em risco Também Vamos E todos irão morrer Ai Vai Vamos, filhotes Me ajude, filhotes Me ajude Isso Vamos Isso, cara Vai Ele está ficando bastante ferido já Vai Isso Vamos Vamos Vamos, vamos Os filhotinhos estão atacando também Mas eles não estão dando Tanto dano Quanto a mamãe gordizira dá, né, cara Não tem comparação Vai, vai, vai Vamos Vamos Vai, cara Nossa Nossa Poder especial aqui Eu nem estava usando Nem sabia para que era Nossa Quanta explosão, velho Vai, 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 vai Ataque Nossa Nossa Não Esse bicho não vai cair não, galera Ele não vai cair Eu preciso Eu preciso buscar reforço Só eu e meus filhotinhos Não iremos Não vamos conseguir, cara O que a gente vai fazer sozinho? Não Vamos, 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 vamos Vamos, filhotes Eu só vou conseguir Se você me ajudar, cara Eu estou sozinho, né Se eu não tenho mais ninguém para me ajudar Só tem vocês Nossa Opa Chegou Tem outro gordizira aqui O parceiro Olha Chegou outro gordizira, cara Para me ajudar Boa Agora sim Agora sim Iremos conseguir derrotar esse bicho Vai, vai, gordizira Me ajude, cara Me ajude Ataque ele aí Ataque ele, ó Vamos Vai, cara Vamos Fogo nele, cara Vai, me ajude Vamos Isso Agora sim Vai Agora com esse gordizira aqui A gente vai conseguir Acabar com esse Com esse King Titã Pelo menos eu acho Vamos Isso Nossa, ele não está atacando, cara Vamos Isso Vamos, vamos, vamos Agora sim Vai, 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 vai Nossa, velho Eu preciso juntar todos agora A gente consegue, galera Só Mas só um, não A gente não consegue, não Sozinho não consegue, não Vamos Nossa, velho Vai, vai Vamos, vamos Vamos Vai, vai Ajude Vamos, cara Isso Nossa Fisila Isso Vamos Vamos Boa Nossa, velho Mas não, galera Esse bicho não vai morrer assim, não Ai, socorro Não, desse jeito Não iremos conseguir, cara Mas de jeito nenhum Vamos Precisamos montar Uma armadilha Ou algo do tipo pra ele Não, se não desse jeito Eu vou morrer, galera Eu não vou conseguir Vai, vai Olha, ele está me prendendo Debaixo dele Vamos Esse parceiro aqui Está com preguiça Não está querendo me ajudar também Eu estou sozinho Cadê meus filhotes Filhotinhos Cadê vocês Estão vindo Alguns estão debaixo dele ainda Vai Não Não pare debaixo, não Isso Chego atrás Toma Isso Vai, vai Corre, 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 corre O que a gente faz, galera O que a gente faz Deixe nos comentários O que a gente precisa fazer Não sei se a gente foge Ou se A gente Tenta acabar com esse King Titan O que vocês acham, galerinha A gente continua atacando Para tentar salvar Os nossos filhotes Ou a gente foge Eu não sei Então, galerinha Esse filho está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você quer ver A gente acabando com o King Titan Vou deixar a meta aí De 700 likes Para a parte 3, ok? Então, se inscreva no canal Ative o sininho Falou Até as próximas E fui